Pá, Marco Antônio, o que você tá vendo aí de cima? Tô vendo esse monte de mercadoria que tem nessa loja. É uma loucura, né? Quantos itens? Mais de 30 mil itens. Mais de 30 mil itens. Agora você vai falar assim, poxa, mas na semana de dia das mães, que a gente tá preocupado em comprar presente pra dia das mães, a Cris vai gravar madeirense, quer dizer, pô, né? Bateria de construção, de reforma, o que é que tem pra... Gente, o que tem pra mãe aqui dentro, você não acredita, né? Tem eletrodomésticos bárbaros e olha, pisos, azulejos, metais e louças em seis vezes sem juros e o resto em quatro vezes sem juros. Então, olha, uma coisa que a gente precisa, pode até ser presente pra dia das mães, porque não, se ela for baixinha e estiver precisando, essa escada aqui é uma escada em alumínio SBA Alustep, cinco degraus, quatro iguais de R$10,95 sem juros. Outra coisa que é muito legal, se você puder dar pra sua mãe, é um piso pra ela reformar. Esse aqui, olha que bonito, gente. É o Gerbi, referência 815, 31.31, matice ouro velho, seis iguais de R$1,15 sem juros o metro quadrado. Imagina o metro quadrado? Ah, gente, não dá pra fazer um banheiro, uma cozinha, um quintal, tudo aquilo que ela estiver sonhando. E isso aqui eu adorei, gente. Isso aqui é bárbaro, tem que levar. É o suporte pra fogão e geladeira Roda Bem, modelo joia cromado, quatro iguais de R$11,45. Fala a verdade, é uma graça, não é? Ah, agora você imagina, um milhão e meio de metros quadrados de pisos e azulejos, mais de 30 mil itens pra você escolher com todas essas promoções. A Madeirense é uma loucura, não tem o que dizer. Tem, tem que pegar os endereços, não tá direitinho, que eu vou te passar. Olha, Manoel Gaia, aqui rumo Manoel Gaia, 442 na Vila Mazei. Tem Lar Center, Morumbi, Rádio Auleste, Tamboré e Campinas. O Televenda é 204-0433. Das 8h às 18h, todos os dias, liga, vê qual tá mais pertinho de você, né, Marco Antônio? Esse domingo, dia 4, dia das mães. Tá aberto. Antes do dia das mães, logicamente. Das 9h às 17h, não perca. Todas as madeirinhas abertas? Uma tem que tá pertinho de você, eu tenho certeza que você vai fazer. Olha, banheira de presente, vai olhando, olha, banheira de presente, conjunto de jardim pra presente, banheiro novo de presente, fundéria de presente.